Música Eu sou o BRF sozinho, mata a mil! Eu sou a equipe mais temida do Brasil! Se é pra ganhar! Se é pra perder! Eu sou o BRF sozinho, mata a mil! Eu sou o BRF sozinho, mata a mil! O BRF sozinha! O BRF sozinho, mata a mil! O BRF sozinho, mata a mil! Vai, vai, vai! O BRF sozinho, mata a mil! O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece?